O objetivo geral deste projeto é a mobilização e a sensibilização da população de Diamantina quanto à importância da conservação da Serra dos Cristais, paisagem ao redor da cidade, que além de ter os pontos turísticos importantes como o Cruzeiro da Serra e o histórico Caminho dos Escravos, essa paisagem também integra o patrimônio natural e cultural da reserva da biosfera dos pinhaços. Vale a pena destacar que a convivência local entre os patrimônios cultural e ambiental foi decisiva para que Diamantina fosse reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade. Passadas duas décadas deste título, celebramos este ano um novo marco para a conservação da Serra dos Cristais, pois ela se tornará unidade de conservação, fortalecendo as ferramentas de proteção para esse rico patrimônio local. Ações de educação ambiental nas escolas, bem como rodas de conversa nas associações comunitárias daqueles bairros mais intimamente relacionados com a Serra, têm sido momentos incríveis para se destacar a importância do patrimônio natural da Serra, sua rica biodiversidade, mas também apontar todos os problemas ambientais que os bairros vizinhos vêm vivendo em relação à sua área limítrofe com a Serra, mas também, de forma propositiva, propor soluções para esses problemas levantados. Por fim, tivemos a experiência de uma grande ação mobilizadora, onde nós conseguimos fechar o principal acesso da rodovia que atravessa a Serra dos Cristais para promover uma grande rua do lazer, onde nós convidamos a população para subir a Serra, para abraçar a Serra conosco, de uma forma a utilizar o espaço para uso de bicicletas, famílias com carrinho de bebê, passear com cachorro. E foi um dia realmente muito encantador, onde foi possível perceber o quanto a Serra dos Cristais é efetivamente um local lúdico e um local acessível e importante para o lazer da população diamantinense. Amém.